Anda a ver aqui o meu tesouro O oásis bem no meio do deserto Onde tudo bate certo Não há fome, não há guerras, nem pobreza Nem uma ponta de tristeza Anda a ver aqui o meu tesouro Anda a ver o que eu encontrei Eu não troco nem por um saco de ouro É tudo o que eu sempre ambicionei O oásis bem no meio do deserto Onde tudo bate certo Não há fome, não há guerras, nem pobreza Nem uma ponta de tristeza É o meu mundo Que eu consegui encontrar Bem lá no fundo Deste mundo de pernas para lá É o meu mundo Que eu consegui encontrar Bem lá no fundo Deste mundo de pernas para lá O o oásis bem no meio do deserto Onde tudo bate certo Não há fome, não há fome, não há guerras, nem pobreza Nem uma ponta de tristeza Nem uma ponta de tristeza É o meu mundo Que eu consegui encontrar Bem lá no fundo Deste mundo de pernas para lá É o meu mundo É o meu mundo Que eu consegui encontrar Bem lá no fundo Neste mundo de pernas para lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto